Ei, você é jovem! Já passou por um momento que mudou a sua perspectiva? Ou que você achou que poderia transformar o mundo? Seja numa peola que você gostou, ou com algum madrug que você admira, ou com algum amigo que você gosta de refletir? Tenho certeza que sim! Por isso, não subestime esses momentos, porque são eles que fazem parte da nossa construção enquanto indivíduos. Mas por que eu estou falando disso hoje? Em Yomashua, nós relembramos a nossa história, e ela foi essencial para a construção da nossa identidade enquanto pessoas e povo. Em Yomashua, nós devemos lembrar todos os dias os ensinamentos que a Shua nos traz, da luta contra a indiferença, a discriminação e o preconceito. Mas é importante também que refletimos sobre como podemos trazer esses ensinamentos mais pertos para a nossa vida pessoal. Durante o Holocausto, muitos jovens da nossa idade participaram ativamente da resistência e se posicionaram como líderes frente a comunidades muito mais fechadas que a nossa. E foram eles que garantiram a sobrevivência da nossa cultura e tradição. Por isso, é importante nesse Yomashua que a gente reflita sobre essa história para que podemos aplicá-la na nossa vida. Nossas trotas podem não ser perfeitas, mas são nelas que surgem as primeiras oportunidades de agirmos como líderes, mesmo que de forma pequena. Como representante dos movimentos de Belize, já passei por experiências em que nossa capacidade foi subestimada por terceiros e até mesmo por nós mesmos. Por isso, a reflexão que eu trago nesse dia é que não nos deixemos que nosso ativismo seja abalado por esses momentos de insegurança, porque sem eles, tampouco poderíamos estar aqui.